A pita ao árbitro, a bola está em jogo, você curtindo pelo Sport TV, pelo Premier Futebol Clube. Mais uma partida do Brasileirão 2006, décima terceira rodada. Que empurrão do Ivan pra cima do Tevez, ele botou no chão e bateu. Foi o Gustavo Neri, tentou mais a frente, a tentativa com o Ramon, chega na cobertura do Dezinho. Cede escanteio pro Corinthians pelo lado esquerdo. Essa eu nunca vi, hein? O massagista ser expulso antes do jogo e discutiu com o juiz, foi reclamado o que será, né? O senhor tá retardando o início do jogo. Escanteio que o Corinthians bate, próprio Tevez tá ali na bola pra bater o escanteio, você vê a correria dentro da área. Lá vem a bola alta, segunda a trave, sai a zaga, tira. O Edson, boa bola, a bola espirrou, sobrou pro Tevez, puxou pro pé direito, pode bater, foi bloqueado. Rolou pro lado esquerdo o Rosinei, mais à esquerda o Gustavo Neri, olhou pra área, caprichou no cruzamento o Ricardinho, pegou, largou o goleiro, tira, Dezinho! Seria um golaço, né? O voleio do Ricardinho, o goleiro Albérico abafou ali, tomou no peito e no rebote o Ramon. Ia chegando, mas antes o Dezinho meteu pra escanteio. Cobrança do Ricardinho, bola fechada, alta, segunda a trave, tira de soco o Albérico. Aí pega a sobra, Bruno Otávio. Bola bateu na zaga. De novo sobra pro Tevez, Corinthians vem pro Mablitz ali em cima do Fortaleza no começo do jogo. Tevez tentou, Marcelo Matos, tocou de cabeça pra trás, Ricardinho. Próprio Tevez ali na marcação do Ramalho. Último toque no Ramalho, portanto lateral pro time do Corinthians. Olha essa bola longa pro Tevez, o Albérico chegou. Os bastidores da seleção brasileira na Copa do Mundo são imagens inéditas do dia a dia de treinos, dos concentrações, da intimidade dos jogadores. Expresso da bola especial, segunda parte neste sábado, nove e meia da noite, horário de Brasília, no Sport TV. E o último jogo do Tevez com a camisa do Corinthians foi no dia 7 de maio, derrota do Corinthians para o São Paulo em São José do Rio Preto, pelo placar de 3 a 1. Depois ele se machucou, ficou de fora do jogo contra o Paraná, jogo seguinte disputado em Maringá, e depois foi liberado pra seleção da Argentina. Indiscutivelmente o Tevez transforma o time num outro time, né Andra? Sem dúvida, e jogos como esse ele costuma jogar ainda mais, né Andra? Quando falam muito dele durante a semana, geralmente ele entra mordido, o histórico dele tem sido assim. Escanteio que o próprio Tevez e a sua tiarinha, pra prender ali os longos cabelos. E tá aí o Tevez. Já foi empurrado ali, ele botou a bola no chão, bateu rapidinho e o Juiz mandou voltar. Já o Mabeltrano tá dizendo que quando o Tevez bateu a bola ainda estava rolando. Mandou colocar de novo a bola ali, pra que o Corinthians cobre agora com a bola paradinha. E o Hélio dos Anjos com aquele estilo de muitos gritos e muitos gestos aqui à beira do gramado. Dominou, fez finta bonita pra cima da lã, tira também a Dracunha, consegue tocar pra trás. Em direção ao Gustavo Nery. Fortaleza não vence uma partida, já tem quase três meses, né, esses nove jogos aí. A última vitória foi em 29 de abril, 2x1 no São Caetano, lá no Castelão, em Fortaleza. Foram cinco empates e quatro derrotas nessas últimas nove partidas. As derrotas foram pro Santos 2x0, pro Fulminense 5x2, pro Cruzeiro 2x0. E a goleada em casa pro Santa Cruz, na última rodada, por 4x1. O Geninho tá pedindo mais presença do Edson aqui pela direita. Aliás, há um rodízio nessa posição de lateral direito do Corinthians nesse campeonato. Já atuaram o Coelho, o Edson, o Eduardo Ratinho e até o Rosinei improvisado. O Banderinho tá dizendo que a bola saiu aqui. Possa de bola para o Corinthians, aqui pelo lado direito. Pro Ricardinho. De novo pro Teves. Tenta o cruzamento. Bola muito forte, vai diretamente pra fora. Esporta e Premiere Futebol Clube Brasileirão 2006. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. E olha a bola longa aqui pro ataque. Carlitos Teves. Chega pra fazer a cobertura por ali e roubar a bola ao lã. Carlitos Teves brigou. Era o dezinho. A bola bateu no zagueiro do Fortaleza. E o Teves ganhou o lateral. Aí o Teves tentou girar, o André Cunha tirou dele. Na sequência, Ivan. Vem buscar ali o Michel. Que bela finta, hein? Ganhou na primeira, mas o Teves veio por trás dele e cutucou a bola. Consegue roubar pro Corinthians. Aí o Rosinei. Tentou bater longo o lançamento pro Teves. Matou no peito e tentou ir pra área. O Alain recuou e o Alberico deu um chutão. Passamos da marca de 31 minutos. Edson movimenta. Rosinei. De novo o Edson. Vai tentando trazer pro meio. Boa bola. Marcelo Matos jogou por dentro. O Teves ajeitou. O Edson chegou de trás. Olha a salva pro Ramon. Dominou a batida. Gol do Corinthians. Ramon. Camisa 50. Abre o placar e tira o jejum de gols do Corinthians. Na marca de 31 minutos. Quase 32. Uma linda jogada. Olha a bola que o Teves deixa pro Edson. Edson toca pro outro lado. Ramon teve calma na frente do goleiro pra empurrar. Corinthians 1. Fortaleza 0. André Rizaki. Faltava o Corinthians um jogador que se apresentasse mais pro jogo. Assumisse mais a responsabilidade pra receber essa bola no ataque. O Teves é esse jogador. Teves ganhou do Ivan. Vai pra cima da lã. Já ganhou. Foi pra dentro da área. Foi pro chão. É falta nele. Vai levar o cartão amarelo. O zagueiro Alain. E aí fica a pergunta. Não seria o caso de um cartão vermelho? Teves tava invadindo a área de frente pro goleiro? André Rizaki. É. Aí todo o árbitro vai se justificar da sua maneira, né? Quando tiver repetição do lance. Vai dizer que ele não tava indo em direção, na visão dele. Acho que caberia, Milton. Dependendo da interpretação do árbitro. Ali você tem a dúvida se ele era ou não o último jogador, né? Tinha o Ivan ali chegando junto. Dependendo da interpretação do árbitro, caberia um cartão. Eu acho que o amarelo foi bem aplicado. Não tava bem claro ali se era o último homem ou não. Porque o Ivan fechava ali o camisa 2. Na minha opinião, o amarelo bem aplicado, Milton. Mas o lançamento de contra-ataque do Silvio Luiz foi impressionante, né? Ele lança com a mão. Ele não é que é um Rogério Senna que costuma lançar com o pé, né? E armar muitos contra-ataques. Ele lança com a mão. É impressionante. Ele jogou a bola que nem intermediária do outro lado. E é uma falta espetacular aí pro Corinthians, hein? Que tem Ricardinho e tem Teves. Teves ali de frente pra você. Destro, bate com a direita. Ricardinho canhoto. O ângulo é melhor pro Teves. Autorizado, ele já bateu no chão. Bola raspou na zaga. Bate, rebate. Marcelo Mato. Sobrou Ramon. Tira de qualquer maneira, Dezinho. Bola ia sobrando ali pro Ramon quando o zagueiro conseguiu dar um chutão na bola. Chega também ali o André Cunha. Teves vai pro lance. Ganha a jogada. Toca pro Ricardinho no meio de dois. Perdeu a bola. Chega ali pra ficar com ela o Dud. André Cunha põe na frente. Tenta levar ali pra cima do Teves. Silvio Luiz que tenta de novo a ligação direta ali em direção a Teves. Mas com ele o Alain. Teves briga. Insiste. Alain levantou o pé ali na cara do Carlitos. Ficou reclamando o corinthiano. E o Jaume Beltrame tava longe. Mandou seguir. Campeonato Brasileiro. Goiás e Palmeiras para todo o país. Menos para a cidade de Goiânia e para o estado do Rio. Que vão assistir Internacional e Botafogo. Neste domingo, cinco e meia da tarde ao vivo no Sport TV. Logo em seguida tem o troca de passes. Roubadas de bola. São treze do Corinthians. Doze do Fortaleza até aqui. Vamos até quarenta e seis. Já estamos neste minuto de acréscimo. Ivan. Recebe ali o combate do Marcelo Matos. Toca pra trás com André Cunha. Tentou o passe em profundidade. Boa bola. Chegou Ivan pro cruzamento. Segunda trave. Finale. Gol do Fortaleza. Finale. Na boa jogada com Ivan pelo lado direito. Cruzamento alto na segunda trave. Foi mal pra bola o goleiro Silvio Luiz. Foi mal o zagueiro Marcos Vinícius por trás dele. Finale cutucou de cabeça. Fortaleza empata nos acréscimos aqui no estádio do Morumbi. Primeiro tempo. Um a um. Tá tudo igual o André Rizaki. E, Milton, como a gente vê no replay, a maior mostra de que a defesa do Corinthians falhou é que quem tava ali na lateral esquerda tentando impedir o cruzamento era o Ricardinho. Quer dizer, não era pra ele estar ali. Era a bola pro Gustavo Nery marcar. Encara a marcação. Dudi. Mais uma dividida. Bandeirinha tá dando lateral para o Fortaleza. dizendo que o último toque foi no pé do Tevez. E olha o Tevez aí. Ganhando bonito pra cima do Dezinho. Rosinei vai passando. O Tevez trouxe pra dentro da área. Quando foi tentar jogada pro pé esquerdo. Recuperou-se o Dezinho e empurrou a bola pra fora. É escanteio para o time do Corinthians. Veja aí o Tevez. Como ele, quando ele corta, ele faz a bola chegar no pé esquerdo. Agora, aí o Dezinho deu o bote e jogou pra fora. Ricardinho vai pra ponta direita pra cobrar o escanteio. Lá vem a bola pra dentro da área. Já são seis escanteios pra cada lado. A bola pra dentro da área. Tocou a zaga. Insiste o Tevez. Fica por ali. Tira de qualquer maneira o zagueiro. O Ramon aqui na esquerda, ele preferiu cortar. Foi por dentro. Rolou pro Tevez na entrada da área. Fica preso na marcação. Dezinho em cima dele. Bateu na bola. E ela sobrou ali pro Bruno Barros. O árbitro vai dar falta do Tevez. Sport TV. Premier Futebol Clube. Brasileirão 2006. Fiat Strada. A única com cabine estendida. Impressionante como o Corinthians conseguiu voltar. Tão pior do que no primeiro tanque. O Fortaleza, aproveitando isso, volta melhor. Ramon vai trazendo. Ramalho em cima dele. Conseguiu tocar pro Tevez. Dominou. Ia passando o Rosinei do lado de lá. O passe do Tevez. Pegou já o Rosinei depois da linha da bola. Tem o Ivan aberto aqui do lado direito. Recebeu lá. Vem cruzamento pra dentro da área. Olha o desvio. Michel dominou. André Cunha. Gol do Fortaleza. André Cunha. O Fortaleza vira o jogo no estádio do Morumbi. Em outra boa jogada aqui pela direita com o Ivan. É uma avenida aqui nas costas do Gustavo Nery, né? Falha ali no meio. O zagueiro que se abaixa. O Marcos Vinícius não acha a bola. E aí o André Cunha fica com ela limpa pra fuzilar o goleiro Silvio Luiz. Vira o Fortaleza aos 17 minutos. 2 a 1, André Rizaki. Faz-se justiça ao que vinha jogando o Fortaleza e ao que vinha jogando o André Cunha. Vinha jogando muito bem esse jogador do Fortaleza. E o Marcos Vinícius realmente foi o grande vilão. Edson rola pra entrada da área. Dominou. Tevez tentou girar a perna esquerda. Foi travado. Vem de trás o Edson. Batida. Defende o goleiro. A bola vai pra fora. Escanteio. Escanteio lá pelo lado direito. Sport TV. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. O Corinthians já vira rodada como lanterna. E aí iria a Recife na semana que vem. Exatamente pra enfrentar o que talvez seja o vice-lanterna. A menos que o Palmeiras perca amanhã. O Santa Cruz ganha o seu jogo. Olha a bola pra dentro da área. Dominou o Tevez. A batida. A bola passa na frente do gol. Vai pra fora. Muito perto da trave direita. Mas a bola não entra. Apenas tiro de meta pro Fortaleza. Você está revendo aí o lance. Fortaleza vai tocando a bola no campo de ataque. André Cunha. Aí pro Ramalho. Chegou do lado direito pro cruzamento. Bola pra dentro. Dentro da área vai passando. Eduardo Ratinho tira. Marcelo Matos. Aí o Ricardinho. De novo o Eduardo. Tem campo aberto pra descer. São quatro contra quatro. Rosinei aberto na direita. Ele preferiu o Tevez dentro da área. Chegou com ele. Batida. Gol do Corinthians. Tevez. Na bola longa ele recebeu por trás da zaga. E soltou a bomba. Tiro difícil cruzado quase sem ângulo. E depois saiu pedindo silêncio pra torcida do Corinthians que vaiava o time. 27 minutos. Tinha que ser Carlitos Tevez. Dois a dois. André Rizek. Você imagina. Muitas o Tevez continua na Argentina e não tá aqui pra salvar o Corinthians. Um golaço. Um gol bem a cara do Tevez. Pra quem não jogava há tanto tempo. Ganhou na velocidade do zagueiro. Um golaço. Tevez já tá ali pra marcar. Bruno traz pro pé direito. Obrigado a tocar. Traz com o Dud. Recebe o Ramalho. Faz o corte Gustavo Nery. Aí o Ricardinho. E o torcedor aqui no Morumbi tá gritando. Roger, Roger, Roger. Bola pro Tevez. Passou Ramon pedindo. Tevez traz por dentro. Ricardinho encosta. Lá do outro lado tem Ramon. Ricardinho prende. Gira. Sobre o próprio eixo. E aí toca errado. Faz o corte do lado de lá o Ramalho. Sport TV. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Olhou lá pro meio da área. Rolou pra dentro. Tevez domina. Tentou passar. Cercado por três. Bola vai sobrar pra André Cunha. Bola pro Mato. Joga do campeonato. E o Fortaleza também vai fazer a sua terceira alteração, Marco Aurélio. Entra com a 17 o Nunes. Ele é atacante. E sai o 11 Finazzi. Aliás, a segunda alteração. O Fortaleza ainda pode fazer mais uma. Portanto, vem o Nunes. 17 para o lugar do Finazzi. O técnico ali dos Anjos colocou o Glauber pra tirar o Jorge Mutti. Agora o Nunes no Finazzi. Portanto, ele tem mais uma alteração. O time que joga com 10. Dez a expulsão do Alain. E olha a arrancada de novo do Fortaleza. Ivan, aqui na Avenida Gustavo Neri. Foi pra cima do Seba. Chegou rasgando o Seba. E vai tomar cartão e vai ser expulso. Seba vai ser expulso de campo. É, e a impotência do time é tão grande nesse momento que a torcida, os 8 mil, o público surpreendente pra situação do Corinthians, pra ser um jogo no Morumbi, tá até quieto. Ainda não começou a reclamar tanto. A impotência do time já contagiou a torcida aqui. Não tem nem força pra reclamar, Milton. Tá aí a bola lançada ali pela direita. Olha as faltas. 22 a 28. São 50 faltas no jogo. Corinthians fez 22. O Fortaleza fez 28 faltas até aqui. Agora tá quieto agora, né? Dá pra imaginar o que vai ser a semana do Corinthians, Milton, depois desse resultado, a panela de pressão que vai ser o Parque São Jorge. Michel fez a finta. Abriu espaço pro lado direito. Gustavo Neri em cima dele. Ele tentou bater. Foi travado. Rebote é só do Fortaleza. De novo o Ramalho. Corinthians praticamente anda em campo. Ivan. Toca pro Michel. Chega Marcelo Matos pra fazer o corte. Rosinei. Agora o Roger. Vamos completar 47. Vamos pro último minuto. Recebe o Wilson. Ele e Glauber. Tentou chegar no fundo. Fica preso na marcação. Já está dentro da grande área. Procura alguém. Tá todo mundo marcado. O rol errado dá de presente pro Ramalho. A pita de Jaume Beltrame. Fim de jogo. Corinthians 2. Fortaleza 2. Torcida do Corinthians protestando. E o Tevez ainda está falando em campo. Vamos ouvi-lo. Eu não pude jogar o domingo. Eu queria, mas tive um problema com uma da minha família. Então fiquei alado, satiado. Por não poder jogar. Por não poder defender a camisa. Só pedi desculpas. Isso, nada mais. O Galitos, agora. Você fala que a torcida xingou muito. Muitos torcedores ficaram falando um monte de bobagem na arquibancada. Só que você também não dá um pouco de razão a eles. Já que o time que é atual campeão brasileiro não ganha sete jogos. Tá bom. E o que vai fazer? Vai chingando? Vai chingando? E os meninos como podem jogar assim? Se toda semana podem trabalhar tranquilo. Eu, na semana que fiquei, que eu vim, não podiam trabalhar tranquilo. Estão torcida chingando todo o tempo. No treino, vocês olharam no treino, em todo lado. Como pode jogar assim da futebol? Quem pode jogar assim bola? Fala a você. Que estou todo o tempo chingando a mãe, ao pai. Todo o tempo, como pode jogar bola assim? Depois pide que jogue bola. Como pode jogar bola, um jogador? Acho que é muito difícil jogar bola. Que tem toda semana, echando o saco. E depois chegar sábado, domingo, pode jogar bola. É muito difícil. Você falou aí, vocês disseram que eu não voltava e eu estou aqui. Essa história de que você pode ser negociado, é verdade? Você cumpre o teu contrato? Como é que está essa situação, Tevez? Eu cumpro o meu contrato aqui. Eu estou aqui, falaram um montão de bobagem, que eu venho aqui a ficar 10 e 15 dias, depois eu ia sair fora. Não tem nada arreglado com ninguém. Eu jogo com Corinthians e estou defendendo a camiseta do Corinthians. É um novidade aí. Mas em esta situação, um bom jogador, acho que tem que sair de um chisme sacando a Corinthians de adelante. Não tem nada. Vamos lá.